Serviçal! 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 Pronto, madame! Serviçal! Tá aqui. Mas o que que é isso? A senhora mandou Serviçal? Tá aqui o sal? Só reclama a dor! Mas não é assim! Lá! Lá! O que que tá esperando? Olha o pessoal! É o telefone, seu imbecil! Ah, o telefone, eu pensando, pobre com fome, pensa em cada besteira! Alô! Senhor Didi! Senhor Didi! Não é o telefone interno, é o telefone da rua! É o telefone da rua! Alô! Ah, sim! Ela mesma! Mas o que que significa isso? Ah, só não pedir o telefone da rua! Sobem daqui que eu te orelhão, seu doido! Ah, meu Deus, eu não acerto uma hoje! Ah, meu Deus, é este mordom que eu tenho que não acerta uma! Tá, eu aguardo! Obrigada! Seu Didi? Fique animado, seu Didi! Adivinhem quem veio para cantar! Os canteiros! Deve ser os meus convidados, os cantores! A secretária disse que eles já estavam a caminho! O senhor vai lá ver enquanto eu vou ajeitar a mesa, tá bem? Vai lá, por favor! Vai lá e pergunte quem é, Didi! Quem era? Diga à sua patroa que somos nós! Tchau! Quem era, Didi? Somos nós! Mas nós quem? Que mundo quem é? Diga à sua patroa que somos nós! Meu Deus, vai lá ver quem é e faça entrar, Didi! Ah, sim! Queiro adentrar! Que maravilha! Vocês já chegaram! Marinho, me agradeço! Tudo bom, meu amor? Que bom! O prazer em receber esse carro! Tudo legal! Tudo bem? O carro está boa! Tá ótimo! A atividade é um alvor, não é? Ô, mordomo! Por favor! Sirva para o jantar, sim? E aí, gente? Vamos sentando. Como é que está tudo? Tudo ótimo. Tudo bom, madame? Enche o seu mamita para o jantar. Por favor, Didi, você quer fazer o favor de ir lá na geladeira e servir o jantar? A geladeira só tem coisa do Natal. Não é isso, é nozes, castanho, peru, ótimo. Que nozes, castanho e peru? Lá não está vazio. Só tem neve, gelo, está tudo vazio. Seu Didi, para com isso. O senhor quer ir lá no freezer e pegar uns congelados, por favor? Não tem, não. Só tem um frango assado que já morreu de pneumonia lá. Frango assado que morreu de pneumonia? É, seu Lulu. Congelado, descongelado, botava para assar. Congelado, descongelado. O bichinho ficava lá na geladeira. Ia e voltava e... Para com isso, Didi. Dos pneumonia e vai da asa, comadre. Para com isso. Me mata, mas por favor, o senhor quer servir esse jantar? E eu exijo também a luz de velas, tá? Olha, madame, desculpa, caiu, caiu com cinzeira. A senhora vai servir o jantar antes ou depois da cati tomar jantar, rapaziada? Didi, eu gostaria que você servisse a entrada antes. Ah, a entrada. Mas, gente, como é que estão de show? É aí. Ótimo, tudo bem. Legal, né, Marina? É, gente, legal. Você nem sabe, você nem imagina a loucura, né? É, isso aí. Pronto, madame. O que é isso, Didi? A entrada agora, cuidado, que essa manivela pode me achar da goela da rapaziada, pode ver? Marina, eu acho. O senhor quer sair daqui da minha frente e servir esse jantar de uma vez, Didi? Vocês vão me desculpar, ele é novo aqui na casa, sabe? Não dá pra entender. Não, é empregado hoje em dia, realmente. É, tá uma desgraça, não é? É. O senhor me inscreve esse jantar, por favor. Eu escutei a sala falar que eu sou novo na casa? Trabalho na grova há 15 anos. Você não quer servir esse jantar, Didi? A luz de velas, como eu lhe pedi. Olha a vela. Lulu, que tal se a gente ouvisse o seu último sucesso? Canta pra gente, vai. Tudo bem. Já não tenho dedos pra contar De quantos barrancos despenquei E quantas pedras me atiraram Ou quantas atirei Quanta farpa, quanta mentira Quanta falta do que dizer Nem sempre é só o easy se viver Hoje eu não consigo mais me lembrar De quantas janelas me atirei E quanto rastro de incompreensão Eu já deixei Tanto bons quanto maus motivos Tantas vezes desilusão Quase nunca a vida é um balão Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer Encostar no teu peito E se isso for algum defeito por mim Tudo bem Legal, Lulu E aí, Marina? O que você vai mostrar pra gente? Eu te amo você Ah, então vamos lá Eu também Vamos ouvir Acho que eu sei, não E eu não queria dizer Tô perdendo a razão Quando a gente se vê Mas tudo é tão difícil Que eu não vejo a hora de se eu terminar E vira só uma canção Da minha guitarra Eu te amo você Já não dá pra esconder Essa paixão Eu queria te ver Sentindo esse passo Tirando os pés do chão Típico romance Mas tudo é tão difícil E vira mais uma ilusão Eu te amo você Eu te amo você Já não dá pra esconder Essa paixão Mas não quero te ver Me roubando prazer Eu te amo Eu te amo você Precisa dizer Mesmo não Mas não quero te ver Me roubando o prazer Da solidão Eu gostei Maravilha, Marina Gostei muito Você sim, dona Marina Olha Eu acho que a Guararoba dançou As panquecas sumiram As panquecas subiram e não desceram Onde é que você tem lá, Didi? Não sei As panquecas subiram Eu acho bom a senhora pensar rápido Olha Olha, vocês vão me desculpar Que eu tomei uma outra decisão Sr. Didi Está decidido Nós vamos jantar fora Ok, patroa Vocês vão jantar fora Vamos Sabe, patroa A ideia da senhora vir jantar fora Foi excelente Olha, estamos livres Olha aqui Em frente da casa Beleza Eu ia preparar uma comida boa pra vocês Sobrou um macarrãozinho sem vergonha Porque as panquecas espertas Que eu ia fazer pra vocês Dois cantores Além de ser um fã do Sr. Lulu E da dona Marina Eu ia me dar muito Mas as panquecas que eu joguei pra rima Elas subiram, subiram, subiram E não desceram mais Dancei, Lulu Lulu, dancei